Aqui é o deputado federal Lindo Amargaçon, hoje quinta-feira conforme combinado estamos diretamente aqui de Brasília para passar as informações necessárias a todos os internautas que acompanham aqui a nossa programação de quinta-feira. Começamos hoje falando a respeito de uma situação muito triste que aconteceu no município de Candeias do Jamari, onde o prefeito Chico Pernambuco foi brutalmente assassinado. Infelizmente aconteceu esse fato que chocou o estado de Rondônia não só pelo prefeito, mas sim por um cidadão rondoniense que veio, mais um que veio a falecer. O ex-prefeito de ministro Andreas, agora o prefeito Chico Pernambuco e o município de Candeias do Jamari há mais de dois anos passa por provas, passa por muitas dificuldades e quero aqui anunciar a população, tanto de Porto Velho, de Candeias, as pessoas que têm uma ligação mais próxima com esse município que foi desmembrado da capital, que dia 10, segunda-feira, o governador do estado de Rondônia, a nosso convite, vai estar durante todo o dia em Candeias do Jamari, tratando junto as autoridades, o prefeito que entrou agora, os vereadores, as comunidades organizadas, as entidades, associações, eu como deputado federal também estarei presente, uma vez que tenho destinado também minhas emendas para ajudar o município. O governador Confúcio Moura vai estar presente juntamente com todo o seu secretariado no município para buscar uma solução, tanto na área da segurança pública, na área da infraestrutura, na área da saúde, da educação, das minorias das estradas vicinais. Realmente, o município de Candeias passa por momentos difíceis e nós, como cidadão rondoniense, cidadão candiense, a gente não pode ver tudo isso acontecer. E a população, a autoestima do povo, ali cada vez mais para baixo, o povo triste, uma vez que não ter aí uma segurança jurídica, até mesmo para as suas atividades do dia a dia. Então, quero lamentar a morte do prefeito Chico Pernambuco e, ao mesmo tempo, anunciar que nós estaremos desempenhando todos os esforços necessários para que o município de Candeias do Jamari possa se restabelecer. E vai, com fé em Deus, se restabelecer. Nós tivemos também essa semana, aqui em Brasília, acompanhando diversos projetos, onde hoje foi a eleição das comissões, o qual eu fiquei como membro titular, fui reconduzido para a Comissão de Fiscalização, Orçamento e Controle. São dois anos de mandato, meus primeiros dois anos, e agora eu fui reeleito. E na certeza de continuar a luta pelos trabalhos que Porto Velho e o Estádio Rondônia esperam. Principalmente a continuidade das obras dos viadutos, que estão de novo em meio lá, meio cá, não está acontecendo a contenta da população. Nós estaremos muito fortes em cima disso. setembro agora está previsto já para entregar as obras de água tratada em Porto Velho, a nossa comissão vai estar muito próxima, acompanhando o desenrolado dessas obras. E agora os R$ 132 milhões que a bancada federal, o qual eu me incluo, destinamos para o município de Porto Velho para exercer as atividades na área de asfalto, de infraestrutura da nossa capital. Então nós estaremos vigilantes, trabalhando muito, fiscalizando, acompanhando, fazendo com que a nossa capital, os nossos municípios, o qual a gente tem uma grande afinidade com Porto Velho, Candeias, Itapuando Oeste, Alto Paraíso, Governador Jorge Teixeira e diversos outros municípios que nos convidam para a gente estar presente nas suas atividades. Deus possa abençoar cada um de vocês, muito obrigado. Agora mudando um pouquinho, todos sabem que o programa Gente da Nossa Terra, do nosso, na Ceg TV, nós levamos esse programa ao ar há mais de 15 anos, né? Está todo domingo de 9h30 até as 10h da manhã, todos os domingos, e nós estamos aí sorteando já uma programação especial para o Dia dos Namorados, vai demorar um pouquinho, mas já estamos anunciando, para que você possa entrar lá na página do Gente da Nossa Terra com linda amargação, curtir e com certeza você vai estar concorrendo a uma TV plasma, enfim, vai ser muito bacana, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade de estar falando para você, espero em Deus que nós possamos estar de volta aqui na quinta-feira. Forte abraço!